Então, ao invés de máquinas e combas bombas consumindo o trabalho para gerar escoamento, as turbinas vão ter como entrada o escoamento e como saída a geração de trabalho. Então, exatamente a operação reversa das bombas. E a figura que ela mostra no cenário desse tipo de indústria, e eu vou estar comentando sobre os vários aspectos do total de hoje mesmo. E aqui eu disponibilizei uma pasta com vídeos. Deixa eu ver esse link aqui. Então, ele tem vários links aqui. Espero que estejam todos funcionando, porque às vezes a empresa tira o vídeo do ar. Então, sobre plantas grandes, você tem a Itaipu, que já foi a maior do mundo em potência, que foi suplantada pelas três gargantas, em Free Gorges, no rio Yangtze, lá na China. Então, a Itaipu, no rio Paraná, daqui da divisa do Brasil e Paraguai. O rio Paraná, se eu não estou enganado, é o sétimo maior rio do mundo em termos de invasão. O Amazonas é disparado, mas disparado mesmo o primeiro. Ele é, tipo assim, seis vezes maior que o segundo. Então, o Amazonas é disparado o primeiro rio em termos de invasão. Depois vem a Sandro Vigano Pongo, aí vai outros rios e o sétimo é o Paraná. Então, o Free Gorges está instalado no rio Yangtze, lá na China. Então, esses dois vídeos interessantes aí, sobre duas usinas, as duas maiores do mundo. A Itaipu ainda é a primeira em total de energia gerada, né? Se você for ver em terajoule aí. Só que a cada ano, a Três Gargantas, ela se aproxima de bater esse recorde. Então, como a Itaipu começou a operação muito antes, né? Vamos dizer assim, a grosso modo, uma década antes, né? A Três Gargantas, ainda ela é a campeã de energia já gerada, né? Esse outro vídeo aqui, né? Esse aqui, Grand Dixons, na Suíça, né? Essa é a usina de recorde de queda no mundo. Então, essa aqui é a mais alta queda em excesso de 1.800 metros, né? Então, projeto bastante interessante, né? Nesse vídeo aqui, vale a pena. Eu não vou tocar os vídeos aqui durante a aula, né? No formato à distância. Até por questão de qualidade, melhor você mesmo, né? No teu tempo, eu estou acessando os vídeos aí, né? Depois, aqui em uma outra sessão. Aqui eu coloquei a nossa sessão de plantas, né? Aqui embaixo, tipos principais de turbina. Então, dois vídeos sobre Pelton. O V e o H, eu tenho que lembrar o que era. Mas é só acessar o vídeo. Eu não sei se é vertical, horizontal ou se é por fabricante ou alguma coisa assim, né? Então, dois links aqui sobre turbinas Francis, né? Aí, falando sobre turbina Kabla, Bulbo, Vortex e Tidal. Que é de... Tide é a maré, né? E uma terceira sessão aqui sobre tecnologia de turbinas. Então, coisas mais modernas aqui, né? Assim que essa parte aqui já está ficando um lugar comum em várias regiões do mundo. Especialmente na Europa, né? Então, é realmente uma seleção boa aí de vídeos aí, bastante informativa, né? Que vai te deixar a par dos tipos, né? Dos diferentes tipos de turbina, das plantas, né? E do que envolve, né? A parte de hidrogeração. Então, essas plantas, elas falam de coisas além da máquina em si, né? Então, esses três vídeos aqui tem um escopo maior, né? Essa série aqui é focada em cada tipo de turbina hidráulica, né? E aqui eu já começo a dizer que aqui está em ordem decrescente de queda, né? Então, cada turbina tem uma faixa de operação, como vai ser mostrado hoje. Então, as Peltons, elas são... elas possuem uma configuração... Uma direção do escoamento da água tangencial, né? E elas são de alta queda. A Francis, elas já são classificadas como de escoamento radial, né? Então, a água vem radialmente em direção ao centro do rotor e sai axialmente, né? A turbina Kaplan, ela já é uma transição de Francis para as outras que são puramente axiais, né? Então, ela tem uma parte que converge radialmente, mas a passagem pelo rotor já é axial, né? Então, a Kaplan é parcialmente axial, né? Especialmente ali no rotor, né? Então, a coleta d'água ainda tem um componente de radial, né? Mas em componentes estacionários, né? Como caixa... é o casing, né? Da turbina, né? Que seria... Em francês é comum ter caixa espiral e em Kaplan a caixa semi-espiral. Então, na semi-espiral o fundo faz uma meia volta, né? Antes de entrar radialmente na turbina. Então, essas aqui são quedas médias, né? E as turbinas Bulbo, elas são realmente as turbinas de mais baixa queda, né? Aí do mercado de grandes turbinas, né? Então, as Bulbo, elas têm um componente totalmente axial, né? Desde a entrada até a saída da turbina, né? Essas outras tecnologias aqui, elas já são para turbinas menores, né? Ou seja, de potência menor e queda ainda mais baixa, né? Então, historicamente, né? A exploração da energia hidráulica, né? Ela começou nesse espectro aqui, né? De altas quedas, né? Das peltons. E ela foi migrando para cá, né? Então, no nosso país, como eu vou mostrar novamente isso, né? Em que nós temos os primeiros aproveitamentos que foram em mais alta queda, né? Não só no Brasil, como no mundo, né? Então, quando você tem países com um relevo bastante acidentado, países com um relevo montanhoso, né? Como, por exemplo, você tem Noruega, você tem... Aqui eu faço até questão de dar uma navegada com o mapa mesmo, tá? Então, eu vou colocar aqui no modo de satélite, né? Vou mostrar um pouquinho aqui, né? Dá uma olhada, né? Então, quando vocês sabem da geografia, né? O nosso país é um país de relevo não muito acidentado, né? Tanto é que essa grande parte, sei lá, Amazônia aqui, né? É terrenos muito, muito baixos, né? Então, pra vocês terem uma ideia, né? Se você pegar aqui, ó... Tem uma distância gigantesca, né? Entre Manaus e o oceano, né? Não obstante, Manaus está apenas a 60 metros acima do nível do mar, né? Então, apenas 60 metros com milhares de quilômetros aqui, né? E se você for pegar aqui no fundo do Amazonas, Acre, né? A altitude em vários lugares não passa muito de 100 metros, né? Então, realmente, absurdamente plano, né? O terreno tá entrando em maiores acidentes, assim, aqui no Brasil Você tem as serras aqui da fronteira de Minas Gerais com os outros estados, né? Então, realmente, aqui com a divisa do Espírito Santo, né? Nessa parte sul do Espírito Santo Tem o pico mais alto aqui, né? Da região sudeste e sul, né? Do Brasil, que é o Pico da Badeira Quase 2.900 metros, né? Se não estiver equivocado Tem também as serras aqui, né? A divisa dos três estados do sudeste, né? Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais A Serra da Mantiqueira, né? Campos do Jordão realmente é a cidade mais alta do Brasil, né? A altitude aí mede 1.600 metros, né? Então, não é Guarapava, né? Guarapava está entre as mais altas do Paraná, mas não do Brasil Campos do Jordão realmente é bem mais alto que aqui Então, você tem aí também São Paulo, né? Bastante habitado No primeiro plano alto paulista, né? Com uma altitude por volta de 700 metros, né? E com uma serra bastante pronunciada aqui, né? Tendo o primeiro plano alto paulista e o litoral Então, aqui na cidade do Cubatão Tem uma das poucas usinas Pelton do Brasil, né? Então, essa usina, ela pega água aqui do Planalto, né? Dessa rechinha de cima Eu não sei exatamente de qual reservatório, tá? Mas você pode ver que você tem a represa Billings aqui Que pega todo o sul de São Paulo, né? O represamento começa aqui, ó Né? Aqui é a barragem, ó Essa aqui é a zona sul, né? De São Paulo Você tem esse rio aqui ao Pinheiros, né? Tem o rio Pinheiros aqui E mais pra cima aqui, ó Aqui começa realmente Aquele sistema de Marginal Pinheiros, né? Bem aqui nessa curva, né? Então, Marginal Pinheiros Ela tem o início mais ou menos por aqui, né? E aí ela vai E percorre toda aquela região mais Desenvolvida ali de São Paulo, né? Até chegar Aqui, né? Onde ela conflui junto com o Tietê, né? Aqui tem todo um sistema Aqui o uso é bastante misto, né? Você tem sistemas de prevenção de alagamentos, né? Ou tentativa de prevenção de alagamentos Tem também o aproveitamento hidrelétrico, né? Então, o Pinheiros aqui é o afluente do Tietê, né? E aqui nessa confluência dos dois rios, né? Você tem essa região aqui que é conhecida como Cebolão, né? Então, pode ver que tem barragens aqui, ó Tem todo um sistema aí de uso desses rios aí Prevenção de alagamento E até alguma coisa de geração de energia, né? Então, você tem a represa Billings aqui bem no sul, ó Vai, 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 vai Essa aqui é uma outra represa Acho que é Guarapiranga, né? É, Guarapiranga Então, você tem uma barragem aqui também, né? Em pleno São Paulo, né? Mas tem essa represa maior aqui que é a barragem Itaquina e a Billings, né? Então, ela se estende aí por vários quilômetros aí pro sul Então, como ela se estende até uma região bem sul aqui no município Quase, já chegando na Serra, né? Se não me engano, isso aqui é um braço da represa, né? Então, se não me engano Tem outros reservatórios aqui Tá, mas dentro desse sistema tem uma captação e tem uma Uma pequena usina Pelton aqui em Cubatão, né? Ou seja, pega água lá de cima da Serra e transpõe lá pro litoral A outra usina Pelton que tem no Brasil é aqui no Paraná Então, veja, entre litoral e primeiro planalto, né? Você tem aqui as montanhas mais altas aqui do Paraná Que são o complexo aqui do Pico do Paraná, né? Que são mais altas aqui da região sul, na verdade, né? Então, olha só que interessante Bem, exatamente nessa região aqui, né? Tem aqui em cima no planalto, né? No primeiro planalto paranense O rio Capivari, né? E ele tem uma represada Então, por isso faz essa represa aqui, ó E ela pode ser vista por quem percorre a BR-716, né? Entre Curitiba e São Paulo, né? Então, passa por aqui E tem uma visão parcial aqui desse reservatório Então, em algum lugar aqui desse reservatório Tem a tomada d'água Então... E aí tem uma... Um sistema de tubulação forçada Que é escavado exatamente por baixo das montanhas, né? Então, passa por baixo do Pico do Paraná E... A água, ela vai ser... Ela vai ser turbinada, então Vai ser passar por Turbinas Pelton E ela vai ser comunicada com o rio Cachoeira Então, é o sistema, né? Capivari e Cachoeira Que é a usina Governador Parigua de Souza O mapa aqui não tá indicando muito aqui a... A localização da usina, né? Vou colocar aqui Usina Governador É... É GPS, né? Parigua de Souza O governador... Qual é a usina, né? Governador Parigua de Souza Ó, bem ali, ó A gente já tava na tela, mas Ele não tava indicando, né? Ah, então essa usina aqui Ela é em caverna Ou seja, ela é cavada dentro da rocha, né? Onde as máquinas... A casa de máquinas é dentro da rocha Então, ela realmente é localizada aqui, né? Você pensa, de onde que vem a água, né? A água, ela tá indo pra seguir o Cachoeira Provavelmente ele forma essa linha aqui, né? Então, ela é... A usina tá no litoral, né? Ela tem essa... Eu estive lá uma vez Não tô me lembrando exatamente Tô tentando achar a entrada da caverna Mas, normalmente, na usina de caverna Você tem um acesso até... Ah, aqui, ó Ali é a entrada só, né? Aqui você tem, ó A parte elétrica, né? Dos transformadores, né? É... Provavelmente é um refeitório Pelo que eu lembro E aí o acesso a caverna Vamos ver se é por aqui Acho que isso aqui é só uma trilha Não, não é aqui não Mas, algum lugar por aqui tem acesso a... A caverna, né? Da usina Não pode ser isso aqui, tá? Ela tá muito longe, né? Eles fariam mais próximo Pelo menos não tá com cara, né? Porque some do meio da selva É um negócio aqui Tá? Mas, como isso aqui na encosta da montanha, né? Pode ver que o terreno já começa a corrogar pra cá E você já tem o Pico Paraná aqui pertinho, né? Então, você tem uma entrada aí E todo o maquinário fica escondido debaixo da montanha, né? Então, você tem uma tubulação forçada Que traz água lá do reservatório E você tem aqui uns 700 metros de desnível, né? Entre a captação de água, né? E esse rio Cachoeira que é onde a água é extravasada Então, é feita uma transposição de rio, né? Então, aqui no Brasil nós temos essas duas grandes usinas Peltos, né? Então, um incubatão e outra aqui no Paraná As duas no mesmo... Uma geologia muito próxima aqui, né? Em termos geológicos, né? Então, depois das Peltos, né? Você tem as franceses, né? Que são de quedas grandes ainda, né? Vamos dizer assim, a partir de 80 metros, né? Até a faixa da Peltos, né? Então, as usinas mais antigas no Brasil, elas são franceses, né? Então, tudo aí na faixa de 100, 200 metros, né? Então, casos notáveis, né? A gente pode citar a própria Itaipu, né? Então, eu vim aqui já pra Foz do Iguaçu Divisa Paraguai-Brasil, né? Bem pelo leito do rio Paraná E aqui você tem o grande reservatório de Itaipu A barragem aqui, entre os dois países E você tem aqui, dentro do complexo, né? As partes principais aqui, funcionais da usina Você tem a... Seria a casa de máquinas, né? Então, aqui você tem a captação d'água na própria represa Então, na própria parede aqui da represa E você tem essas tubulações aqui, né? Com um diâmetro apreciável, né? Aqui tem uma certa distorção aqui da foto do satélite, né? Normal, mas... Do Google Mas... O diâmetro dessa tubulação tá na ordem do comprimento de um ônibus, né? Então, o ônibus tem aí 11, 12 metros Esse é o diâmetro de cada uma dessas tubulações forçadas, né? Então, tem a captação d'água na parede da própria represa A água vem pela tubulação forçada, né? Chega até uma caixa espiral, lá na turbina, né? Passa pelo rotor da turbina e sai, né? Por baixo ali, né? Sai pro submerso, né? Então... Nesse padrão do suplemento, veja Você tem bastante turbulência aqui Mas não tem muita energia nesse momento, né? Sai ali pelos tubos de sucção, tá? Então, aqui em Itaipu você tem um desnível aí aproximado de 160 metros, né? E a turbina aqui é do tipo Francis, né? E aqui Francis é com diâmetro grande, né? Então, veja que a própria tubulação já tem 11 metros, né? Então, esse aqui parado aí é o diâmetro do rotor, né? Nessa ordem também Aqui, cada rotor tem a potência nominal aí na casa de 800 megawatts Tá? Então, bastante potência mesmo pra cada rotor Francis, né? Então, as Francis grandes, elas têm essa característica, né? Tá? Então, uma parte das turbinas estão desse lado aqui E a outra parte estão por aqui, né? E aí a água... Toda essa água que aparece aqui, né? Fluindo, ela turbidou, ela passou pelos equipamentos, né? A usina, né? Ela não acumula nada de água, né? Toda a água que tá vindo aqui, ela simplesmente passa pela usina E escoa adiante, tá? Então, a usina hidrelétrica, ela não acumula água Ela não tira água do rio, né? Eu já vi reportagem aí de... Eu lembro disso, era Globo Ecologia E o pessoal tava reformando no Rio de São Francisco Que a usina tava acabando com a água do rio Que é um absurdo Usina não acaba com a água do rio A água, ela passa só pela usina Se entrar mil litros, vai sair mil litros pra fora Então, não acumula água É... Pode... Se a gente for fazer um paralelo, né? É um sistema de corrente única, né? Que tem volume constante e trabalha com fluido incompressivo Então, é impossível a usina acumular água, né? Não acumula mesmo, né? E existem situações em que a vazão do rio, né? Seja aí pela sazonalidade aí dos períodos de chuva, etc, né? Ainda mais que esse ponto aqui do rio Paraná Ele corresponde a uma área de drenagem gigantesca aí, né? Grande parte aqui do Paraguai Porque a outra parte vem pelo rio Paraguai, né? Vem do outro lado, né? Mas grande parte do Paraguai Grande parte do norte aqui do Paraná São Paulo A bacia do Paraná, vai até ali o canal do central, né? Ali... Você vê até esse rio aqui em cima Norte de Minas Você faz divisa de Minas com... Com Goiás, né? O Parnaíba ali é a fluente do Paraná Você tem aqui... Entre Minas e São Paulo Esse aqui é o rio... Rio Grande, né? Os dois são a fluente do Paraná Tanto é que na ponta aqui Na ponta ali do... Naquele bico, né? De Minas Gerais É... Quando os dois se encontram, né? O Parnaíba e o Rio Grande Então aqui começa o rio Paraná Aqui no Brasil, né? E ele é bastante aproveitado hidroeletricamente, né? Veja Ele é solteira, né? Já é uma usina Já é barragem Aqui também E assim, ó Saiu de uma usina Percorre mais um trecho de rio Olha o rio Paraná Já cai numa outra Já tá no reservatório de outra usina Então essa aqui é qual que é? Jupiar Água vem Ela segue ali Aqui já é reservatório Ó, aumentou a largura, né? Enormemente aumentou a largura do rio Pode saber que é... É... Tem... É reservatório, né? Ó Ah, aqui chegou Então essa aqui realmente é no... Na pontinha de São Paulo, né? Qual que é esse município aqui? Rosana Que é o último município de São Paulo, né? Bem na ponta Aqui já é Paraná, né? Abaixo É Paranapanema aqui Então aqui pra baixo é Paraná, São Paulo E aqui é Mato Grosso do Sul Então aqui é... Engenheiro Sérgio Mota, né? Outra usina Aqui no Paraná Ele percorre esse noroeste aqui, né? Quando chega em Guaíra, né? Exatamente De Guaíra Até Foz do Iguaçu Já é o reservatório de Itaipu Pode ver que aqui em Guaíra Tem uma largura enorme aqui, né? O rio, né? Já passei em cima dessa ponte aqui É quilométrica, né? Ah, então aqui tinha Antes da formação da represa Quer dizer, tinha ou não tem, né? A formação rochosa continua ali embaixo, né? Sete quedas, etc, né? E aí, o reservatório de Itaipu Que tem aí, a grosso modo, 200km de extensão Uma média aí de 40km de largura, né? Bastante água mesmo, cabe aqui Uma parte do Brasil, outra parte do Paraguai E o rio Paraná conseguiu encher isso aqui E, se não me engano, 14 dias Já estava cheio o reservatório Tal magnitude, né? Da vazão aqui, né? Então, como esse rio aqui Tem uma área de drenagem enorme, né? Então, quando você tem regime de chuvas É muito possível que a vazão do rio Exceda a capacidade máxima da usina Mesmo que você coloque todas as turminas Funcionando a 100% ali, né? Em plena carga, né? Vou dizer assim, a gente não usa 100%, A gente usa plena carga, né? Esse é o nome do ponto de operação Você pode ter mais água vindo pelo rio Do que saindo pela usina Então, o que acontece? O reservatório, né? Ele, essencialmente, ele tem Ele funciona em regime transitório, né? O reservatório é muito difícil de ter um Se pensar em regime permanente, né? Então, ele é essencialmente transitório, né? Ele começa a acumular Ele começa a acumular Começa a subir nível, né? Você pode ver aqui nos barrancos aqui, né? E quando essa foto foi tirada, né? O nível não estava ao máximo, né? Tem bastante água, mas não ao máximo Tá? Então, se tem um regime de chuvas Cuja a vazão do rio ultrapassa A que a usina consegue processar Ou tem demanda, né? De energia para produzir O reservatório vai enchendo, enchendo, enchendo Tá? E se chegar aqui no máximo, né? Que dá para ver essa linha Máxima, né? Que historicamente O nível da água não passou Dessa linha Onde você já vê árvores, etc, né? Qual é o mecanismo que se usa? Abrir vertedouro Então, o vertedouro É isso mesmo É verde Você derrama a água para fora Então, abre-se com portas aqui De vertedouro E a água começa a escoar por aqui Sem passar pelas turbinas Então, as turbinas estão aqui Aqui continua, né? O paredão da represa, né? Por causa do nível da água ali Mas, nessa ponta aqui O vertedouro Ele é basicamente, então Esse dispositivo Para jogar fora excesso de água Que não consegue ser terminado Pelo Pelo aparato ali E, portanto Ele tem todos os níveis aqui De 160 metros também, né? E ele tem que ser um dispositivo Destinado à dissipação de energia Ele tem que tentar dissipar aquela energia Que a água tem, né? O potencial Entre essas duas cotas aqui, né? Tá, então no caso do Itaipu, né? Ele joga a água para cima, né? E é bem fácil ver vídeo de Vertedouro de Itaipu, né? Se colocar Por exemplo Vertedouro Itaipu É o começo de operação, né? Você vê as ondas aqui Já passando por cima da barragem, né? É Tem que passar uma propaganda, né? Não sei se ele não vai enrolar demais aqui Já vou querer colocar ele pleno aqui, ó Então Tá aqui vendo o funcionamento? Acho que eu passei na conta, né? Aí Mais de 11 mil metros cúbicos por segundo de água, né? Isso é uma quantidade colossal de água, né? Então Você tem essa rampa aqui, né? Você tem uma dissipação parcial aí, né? Da energia Por atrito mesmo, né? Mas essa Itaipu é designada Jogar água para cima, né? Vai ter exatamente o efeito de dissipação no ar, né? Faz esse spray gigante aqui E Nela cena anterior É Tá? Então você tem essa corrente aí Absolutamente torrencial e turbulenta, né? Sendo jogada para cima Mistura, né? Tem um efeito de De mistura com o ar, né? E tem que desacelerar, né? Fazer uma corrente de ar Mover o ar A atmosfera para frente também junto com a usina, né? Aí esse spray acaba caindo ali no leito do rio E seguindo adiante, né? Então basicamente o vertedouro tem essa função aí, né? E Itaipu é o maior vertedouro do Brasil? Não O maior vertedouro do Brasil é de Tucuruí Aliás, o maior vertedouro do mundo Então Tucuruí é... Lá no Pará, né? Então... Vamos ver aqui Tá aí Uau Aqui nessa usina a queda não é muito grande Tanto é que as turbinas aqui não são franceses Se não tiver enganado, né? Se não tiver enganado são capas Mas eu tenho que verificar essa informação Mas é realmente como... É o rio amazônico, né? Ali daquela região Você tem regime de chuvas muito variável ao longo do ano E realmente aqui teve que fazer o maior vertedouro do mundo Para contabilizar Períodos aí de chuva intensa, né? Tá, eu estou só passando uma visão geral aí, né? De usinas e tal Também falando aqui dos componentes aqui, né? Cliquei sem querer ali Então... Frances, né? São muito comuns aqui nos aproveitamentos aqui no Paraná Várias... Várias usinas ao longo do Rio Iguaçu Então o Rio Iguaçu tem várias usinas, né? Então você tem Foz do Areia, Frances Você tem... Asina Segredo, né? Então aqui no Rio Iguaçu você tem quedas altas, né? Aqui... Do Terceiro Planalto, aqui no nosso em diante, né? Então você tem... Por exemplo aqui Da nossa cidade, né? Pelo menos aqui é a cidade do campus, né? Você tem um reservatório aqui de Bento Munhoz da Rocha Neto, né? Pode ver aqui, ó... É o Rio da Areia, se não me engano esse é o Foz da Areia, então... Se eu mudar aqui a vista para terreno, né? Você tem aqui, ó... O nível d'água É acima de 700 metros Veja que essa linha aqui de 700 metros, ela passa pela barragem, né? Então você tem aqui 5 faixas a cada 100 metros, então cada faixa é 20 metros, né? Então você tem aí, é grosso... Uma faixa e meia, mais ou menos, né? Então aqui deve ser 730 metros a... A cota, né? Aqui na superfície da água, né? Então veja, você tem 700 e... Vamos dizer 725 aqui, né? Nessa usina, tá? Porém, lá em Foz do Iguaçu Esperar carregar Aqui, né? Tem evidentemente nessa curva aqui as cataratas, né? Aqui não é feito aproveitamento energético, né? Aqui é o aproveitamento turístico, né? Mas pode ver que o nível do Rio Iguaçu, ele chega em valores bem baixos aqui, né? Em Foz do Iguaçu, veja Você tem acima das cataratas... Ligeiramente abaixo de 200 metros, né? Se não me engano aqui é 170, né? E depois das cataratas você tem aí aproximadamente 100, 110 metros Nessa resolução aqui não dá pra mostrar Tem mapas mais detalhados, né? Em que o nível aqui do Rio Iguaçu chega a 110 metros, né? Até que ele caia, né? Desemboque aqui no Rio Paraná No marco das três fronteiras, né? Então Brasil essa parte de cá de cima Paraguai aqui e Argentina aqui embaixo, né? Ao sul, né? Brasil pro norte, Argentina pro sul E pro oeste aqui o Paraguai, né? Ok? Então, veja Aqui no Paraná então o rio ele experimenta uma queda, né? Veja, desde aqui Daqui até aqui, né? Coisa de 500 metros, né? Então, por isso é comum você ter usinas ao longo do Iguaçu com turbina Francis, né? Com algumas centenas de metros, a grosso modo, né? Cada uma delas, né? Então você vê, ó Veja que tem reservatórios, né? Por exemplo, termina aqui, ó Brasil manchado já tá aqui perto, né? Cura Pava de novo aqui, ó Aqui, né? Então você tem Foz do Areia, né? Que é a Bento Mugas na Rocha Neto Aí o rio segue mais um pouquinho e já começa a abrir largura aqui, ó Já cai no reservatório da próxima usina, né? Que é o governador Neibraga Aí a água acabou de ser turbinada e já cai no reservatório do próximo E aqui tem um reservatório grandinho, né? Vamos ver se aqui, ó Salto Santiago Foi turbinado aqui em Salto Santiago e já começa a cair no reservatório da próxima, né? Salto Osório, né? Veja agora que a altitude já tá nos 400 metros aqui, né? E pra menos, né? Depois cai no próximo reservatório É um reservatório grande aqui, né? Aqui é Salto Caxias, né? Então veja que cai daí de 400 pra abaixo de 300 o nível da água E assim vai, né? Aí acredito que o resto do trecho não tem aproveitamento, né? Porque, ó, entre Salto Caxias, né? Salto Caxias ou José Richa, o nome da usina Então aqui o rio realmente já tem uma largura natural maior, né? Passa para esse parque nacional aqui, então aqui você tem a natureza intocada, né? Até o parque no Salto Iguaçu, onde você tem ali mais voltado ao turismo, né? Então veja que é bastante comum aqui, não só no Iguaçu, mas o Paranapanema ele é notório por esse tipo Você vê uma represa grande aqui, né? A água cai e já cai na represa seguinte, né? Então o Paranapanema ele é notório, né? Tem vários, né? Aproveitamentos hidrelétricos, né? Então aqui, ó, já tem um reservatório grande A água terminada já cai no próximo reservatório, e assim vai, né? Então, temos rios aí bastante aproveitados, né? E a energia que eles provêm, a energia renovável, né? Que nós usamos ao longo da nossa vida Para ter o desenvolvimento que nós temos A energia que nós estamos usando agora para nos comunicar, né? Tem um papel fundamental aí na sociedade, né? A energia hidrelétrica, ela é, em última instância, a energia solar Porque é a energia do Sol que faz a evaporação das massas d'água Que leva até as camadas superiores da atmosfera E chove, reabastece os sistemas dos rios, né? Então, é tido como uma energia renovável, né? A energia hidrelétrica, né? Então, onde é que eu estava? Eu estava falando, então, do aproveitamento dos Francis e Pelton Agora, no Brasil, né? A maior parte dos projetos novos que saem são o Kaplan Então, por exemplo, você tem agora o aproveitamento do Brasil Ele já é bastante grande aqui na região sul e sudeste E agora ele está migrando aqui para a região centro-oeste e região norte do Brasil Então, aqui na região norte, os rios, eles têm perfil de baixa queda Na região amazônica, tem algumas poucas exceções, né? Por exemplo, o próprio rio Xingu, aqui no Pará Não, no Pará, né? Producia corretamente Ele tem o seu fim aqui em Altamira, né? Então, o rio é largo assim mesmo, né? Essa é a largura do próprio rio, né? Então, tem essa grande volta do Xingu aqui, né? Então, nesse desnível que tem aqui Desde aqui perto da cidade de Altamira Você vê, está uns 100 metros aqui, ó A quadra de 100 metros aqui, né? E desse lado aqui em cima, né? Você já vai ter uma altitude aí de 20 metros, né? Por que que eu sei que é 20? Por que que nós temos a usina de Belo Monte, né? Não está representada aqui, mas talvez o satélite apareça Tá, então a vila de Belo Monte Deixa eu deixar aqui Tá, tudo aqui muito grande, né? Tá, exato Então, o rio passa por aqui, foi aberto um pequeno canal No meio dessa porção aqui E aqui você tem essa água aqui Um pequeno reservatório, né? Antes aqui da usina, né? Então, aqui você tem a usina de Belo Monte Essa aqui tem 80 e poucos metros de queda, né? E as dominas são frances, né? Então, tem aqui a casa de máquinas, né? Então, parecido com o Itaipu, né? Muito forçado Só que aqui a queda é metade, né? Então, realmente uma vazão muito grande, né? Aqui de cada uma, né? Usina dessa Você tem a Rodoria Transamazônica passando bem na frente aqui Eu não sabia disso Mas faz sentido, né? Só que no Norte, né? Esse aproveitamento aqui, né? França é muito raro, né? O mais comum é você ter usinas aí Kaplan, né? Então, que são quedas médias, né? Você tem aqui, por exemplo, no Tocantins Tem uma usina Kaplan, né? Chate São Salvador Agora para localizar... Aquela São Salvador e tudo no Tocantins, né? Então, aqui... Vamos ver se eu acho usina aqui Aqui... Eu acho que é... Aqui, ó Esse é o resultado Então, no próprio Rio Tocantins, você tem aqui A hidrelétrica de São Salvador Veja que aqui a queda é bem menor, né? Você não tem uma barragem tão pronunciada quanto a de Itaipu Deixa eu colocar aqui no terreiro, né? É, aqui a resolução realmente está muito pobre, né? Então, no Sinacapa você observa uma queda pequena, né? Então, essa aqui é uma obra relativamente nova, né? E você tem, então, outros projetos na Amazônia, né? Como, por exemplo, aqui para esses outros rios paralelos aqui, né? Ao Xingu, né? Você tem esse rio aqui que se chama Tapajós Muito grande Você tem também aqui esse outro fluente Badeira, né? O Badeira já tem um aproveitamento aqui em Amazônia, né? Mas não é a Kaplan, é uma de queda ainda mais baixa, né? Então, o rio Badeira passa na frente do Porto Velho E aqui você tem... É um barro, né? Tá vendo? Outro sentimento que o rio carrega, né? Ah, Porto Velho, capital de Rondônia E logo o rio acima Você já tem a hidrelétrica de Santo Antônio, né? Essa aqui já usa turbina bulbo, né? Então, desse outro tipo aqui, ó Bulbo, que é puramente axial, né? Então, nesse tipo de usina aqui, você tem... Você quase não percebe o desnível, né? Se for fazer uma foto aérea aqui, ó Vamos ver se tem foto aqui da usina Você quase nem percebe Porque turbina bulbo é pra 20 metros 10 metros, 15, né? Coisa desse tipo assim Dessa ordem de magnitude, né? Deixa eu ver se tem foto... Mais aérea aqui, né? Ó, tem, claro, foto da usina aqui, né? Em diferentes estágios aí da construção Ó, aqui pelo vertedor você pode ver que a queda é bem baixa mesmo, né? É só esse tanto aqui Ah, peraí Aqui, esse aqui Você tá procurando foto mais aérea, assim Porque realmente você não percebe o desnível da usina nem fotos Mais aéreas, assim, você... O desnível é muito pequeno Tá Não tô com muita sorte, eu acho Mas é isso Tá Uma das características desse rio aqui É que a desse... Você é do projeto das... Das... Turbinas, né? Você tem um trecho aqui de turbina Usa só a parte da largura do rio, né? Não usa toda a largura não Porque o rio é muito caldoso, né? Você tem aqui, é... Provavelmente vertedouro Aqui você sai com a água Sai mais turbulenta, né? Do que aqui Provavelmente é vertedouro Mas aqui, pra vocês terem uma ideia A quantidade de sedimentos Desse rio é tão grande Que a densidade da água É quase... É em torno de cinquenta por cento maior Que a densidade da água pura, né? Então essa água aqui tem uma densidade Quase um e meio dessa vizinhança aí E mais acima No rio Madeira, né? Você tem... Bem mais acima aqui, né? Você tem esse outro aproveitamento Que é a geral, né? Aqui sim, aqui no meio do mato mesmo, né? Então quando eu tava na indústria, né? Eu trabalhei na indústria de hidrogeração, né? E o pessoal preferia... O pessoal da empresa que vinha pra cá Preferia muito mais trabalhar em Santo Antônio Que em geral, porque aqui realmente O pessoal tava no meio do mato mesmo, né? Não tinha nada o que fazer depois do expediente Tá? Então aqui também é bem baixa queda, né? Usina Pupo Então você quase não percebe, né? Esse tipo de usina, pessoal É bem diferente daquele que eu mostrei em Itaipu Aqueles reservatórios Aqueles reservatórios no rio... Iguaçu, né? Aqui perto, né? Estamos perto de mim Não sei onde todos estão, né? Esse tipo de usina você não vê reservatório Tá vendo que a largura do rio mesmo A largura natural É praticamente a mesma, né? Antes e depois da usina Tá? Então esse tipo de usina É chamada a fio d'água Então é chamada a usina a fio d'água Então assim É... Praticamente você não tem área de reservatório, né? E ela... Ela, a usina, né? Trabalha com a vazão do próprio rio, né? Então você pode ver que Poucos... Poucas larguras do rio acima, né? Você já tem aqui A largura natural já do rio, normalmente Tá? Então essas usinas Planejadas aí pra região amazônica Elas tem todas essas... Essa consideração De ter uma área alagada mínima, né? Muitas vezes a área alagada da usina Ela é comparável A própria... Comparável não Muitas vezes menor Do que a própria área Que o próprio rio alaga Na... Na sazonalidade, né? De... Cheia e vazia, né? Que é o caso de Belo Monte, né? Você tem uma área alagada Ínfima, né? Comparado com... Com o próprio regime do rio, né? Então, por exemplo Umas décadas aí, né? Elas são amigáveis a peixes, né? Elas são amigáveis a peixes, né? Porque elas têm um vão entre quase enorme, né? Então os peixes conseguem nadar rio acima e rio abaixo Mesmo através da dormina, né? E... Justamente pra não ter um desperdício total, né? De ter que desviar uma fração significativa da vazão do rio Por essa grande volta aqui no Xingu, né? Então foram colocadas duas casas de força, né? Então o sítio Pimental e o sítio Belo Monte É... Dentro do mesmo projeto, né? Aqui Ok, então... Então aqui a gente foi dando uma passeada, né? Pelo mapa, né? Desde as usinas de maior queda Até as usinas de menor queda, né? Então aqui no Brasil não é um bom exemplo de turbinas Pelto, né? Pra turbinas Pelto, só pra fechar essa parte do mapa, né? Vindo aqui pra Europa, por exemplo Você vê aqui a regra bastante montanhosa, né? Nessa costa aqui E no continente europeu mesmo você tem aqui os Alpes, né? Então você tem a Suíça aqui, né? Então você tem montanhas geleiras Você tem até glaciers aqui, ó Olha, tá vendo aí? Se parecer um rio branco é... É um rio de gelo, né? Isso aqui é um glaciers Então você tem várias montanhas aqui Algumas em excesso de 4.000 metros A mais alta é... Mont Blanc, aqui na França, né? Pra pegar a atitude eu tenho que pegar o terreno, né? Então Mont Blanc tem... Aí... Acima de 4.700, né? É 4.800 ou perto de 5.000, né? Então, veja, região bastante montanhosa mesmo, né? E... Aí você tem, ó A possibilidade de fazer coisas assim, ó De ter um reservatório bem alto das montanhas, né? Então, justamente, achei aqui, né? A barragem da Grande... Grande Ixans, né? Aquela lá do filme, né? Então veja, a superfície da água está acima de 2.400 metros, né? 2.400 metros nessa altitude aqui Ah, perdão, a água está abaixo, né? Ligeiramente abaixo Seguramente acima dos 2.300 que essa linha passa por aqui Já pega na própria barragem, né? Só que a casa de força, né? Onde vai ser aproveitada a energia Ela está bastante mais à frente, no vale Aqui nessa região aqui de Sion, né? E se você for ver a altitude aqui Ela está na casa dos... 500 metros, né? Então você tem uma diferença apreciável aí, né? De altitude, né? Então é uma região muito montanhosa mesmo, né? Só passar uma satélite aqui E algumas fotos da barragem para vocês verem O que são, né? Uma coisa de alta queda, né? Deixa eu ver se eu tenho mais fotos aqui Tá, então dá só uma olhada aqui na dimensão da coisa, né? Você tem esse prédio, né? Na verdade, isso aqui é um hotel, né? É um hotel porque isso aqui, obviamente, né? Pela beleza do lugar, é um lugar turístico, né? Então... Olha só a dimensão da barragem, né? A altura, em comparação com esse hotel aí Que deve ter uns... Um cara deve ter na faixa de 10 andares aí, né? E realmente a altitude do nível máximo da água Abaixo aí dos 2.400 metros, né? Então você tem as montanhas mais elevadas ao redor, né? E realmente uma... Uma quantidade grande de água aqui reservada, né? Na região do Nick Sansa, né? Vou fazer uma foto de lado aqui, né? Então um reservatório Com um nível não... Não tão cheio, né? E aqui o paredão E a estrada, né? Com várias ferraduras Como é típico de montanha, né? Isso aqui é uma vista de cima Uma vista... Creio que, né? Essa parte aqui é uma foto tirada do topo da barragem, né? Vendo ali o hotel ali embaixo, né? E o resto do vale adiante A energia vai ser aproveitada, né? Então em algum lugar aqui você tem a população forçada, né? Da água Até a casa de máquinas Até as turbinas Pelton Bem lá pra frente, né? Vamos contar... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito É... oito adares recente Se não contar o 10, né? Então a barragem realmente se agiganta ali, né? Na frente desse prédinho Tá aqui com ela cheia, né? Tá, então o aproveitamento do Pelton Ele vai ter essa cara aí, né? Mais montanha e tal, né? Tá, então assim... Essa parte de turbinas É uma... É uma área interessante, né? De trabalho na engenharia, né? Porque... Normalmente as usinas aí Elas são... Elas têm uma proximidade com a natureza, né? É bastante grande, né? Então tem muita gente que se interessa Pra essa área aí, né? Trabalhar... Tá, então tá aí o espectro todo, né? Desde a bem baixa queda As bolpas, né? Como mostrei lá em Santo Antônio Giral Até as mais alta queda Pelton, né?